No primeiro vídeo sobre a história desse veículo, você viu e descobriu todos os detalhes de sua primeira geração, marcada por várias reestilizações estéticas tanto externas como internas, novas versões especiais, além de detalhes técnicos como potência, consumo e muito mais. E se você ainda não viu essa primeira parte, não se preocupe, pois é só clicar nesse card que você vai direto para ele. Já nessa segunda parte, você vai ver e descobrir todos os detalhes de sua nova geração, como os novos motores e as novas opções de acabamentos, como a luxuosa versão Del Rey Scala e a curiosa versão 4x4. Fique agora com essa segunda e última parte sobre a história desse incrível veículo. Desde o seu lançamento até o início do ano de 77, a história da Ford Belina de primeira geração foi marcada por leves alterações no seu visual, porém, já no finalzinho de 77, a Ford Belina de primeira geração dava lugar para sua nova geração, agora denominada Ford Belina 2. Lançada já como linha 78, a nova Belina de segunda geração chegava com um visual totalmente novo e moderno, onde abandonava as linhas arredondadas para dar lugar ao novo visual que seguia a tendência da época, composto por linhas retas e cantos levemente arredondados. Além disso, também vale destacar o novo visual de sua dianteira, composta por faróis retangulares e pelas luzes de direção, agora localizadas nas extremidades e ao lado dos faróis. Já ao centro, a nova grade de refrigeração do motor vinha na cor preta e com o logo da Ford, ao centro, mas o principal destaque desta nova grade fica por conta do desenho aerodinâmico de suas lâminas horizontais, que proporcionavam um fluxo de ar mais intenso, até mesmo em baixas velocidades. Enquanto o para-choque cromado, dependendo da versão podia vir até com um detalhe emborrachado, e por falar nisso, a Ford Belina 2 vinha com duas opções de acabamentos, sendo a L com acabamento mais simples, e a L ideal com acabamento mais sofisticado. A primeira versão trazia detalhes como para-choques cromados, friso emborrachado com filete cromado no meio da lateral, e o vidro lateral traseiro podia vir em ter isso, ou dividido com um deles com abertura basculante. Já a opção mais luxuosa trazia detalhes como para-choques cromados com detalhes emborrachados, friso lateral na parte inferior da carroceria, e o vidro lateral traseiro era dividido com abertura basculante de série. Enquanto o visual de sua traseira seguia o mesmo desenho do restante do veículo, marcado por linhas retas e cantos levemente arredondados, mas o principal destaque fica por conta das novas lanternas traseiras com formato quadrado e mais envolventes. Já o porta-malas da perua agora oferecia uma capacidade de 768 litros, mas caso fosse preciso levar mais cargas ou até mesmo objetos maiores, ainda tinha a opção de rebater o banco traseiro, ampliando ainda mais a sua capacidade para carga. E assim como a sua primeira geração, a Belina 2 também só era disponível com a carroceria de duas portas, porém, para facilitar o acesso na hora de entrar ou sair do veículo, a solução mais eficiente foi adotar as enormes portas, que tinha a importante função de facilitar o acesso, até para os ocupantes do banco traseiro. Por dentro, a nova perua da Ford estava mais luxuosa e sofisticada, e trazia detalhes como o interior todo acarpetado e bancos dianteiros reclináveis. Já a versão LDO trazia o charme do interior monocromático com detalhes imitando madeira de jacarandá. Agora maior e mais confortável, a Belina 2 se destacava pelo seu ótimo espaço interno, com capacidade para levar até cinco pessoas com muito conforto. Na parte da frente, o novo painel era marcado pelo belo visual que seguia a tendência da época, agora todo de plástico e com detalhes como o rádio ao centro, e pelas duas saídas retangulares da ventilação forçada. Já o painel de instrumentos trazia as informações em três marcadores circulares. O primeiro vinha com velocímetro, o segundo ao centro, com o relógio, e o terceiro, com um marcador de nível de combustível e com luzes espias. Enquanto o volante, podia vir com dois raios na versão L, ou com quatro raios na versão LDO, já o câmbio, era um manual de quatro marchas para ambas as versões. Embaixo do capô, este veículo era equipado com o mesmo motor da Belina de primeira geração, porém com a potência reduzida para 72 cavalos. Com o resultado fraco desse motor, aliado ao peso de 1.046 kg, resultaram em números muito abaixo do esperado, como uma aceleração de 0 a 100 em incríveis 21 segundos. Já a sua velocidade máxima era atingida em 133 km por hora. No ano seguinte, surgem mais novidades para a Ford Belina, como novas lanternas dianteiras incolores, e opcionais como o novo câmbio manual de cinco marchas, lavador e limpador do vidro traseiro, e o novo motor de 1.6 litros com 90 cavalos. Agora, com essa nova potência, aliado ao novo câmbio manual de cinco marchas, a perua ganhava mais força e desempenho fazendo de 0 a 100 em 19 segundos, já a sua velocidade máxima subia para 148 km por hora. Para 1980, a Ford Belina recebia novos para-choques com ponteiras plásticas, cintos de segurança de três pontos e painel de instrumentos com marcador de temperatura do líquido de arrefecimento. Outra novidade para esse ano era a introdução do novo motor a álcool, porém o motor com este novo tipo de combustível perdia em potência, mas ganhava em mais torque e economia, pois o preço do álcool nessa época era basicamente a metade do preço da gasolina. Em 1982, era a vez da série limitada Corsel 5 estrelas, disponível na cor dourada e com rodas com desenho esportivo. Nesse mesmo ano, também surgia a curiosa versão denominada Corsel 2 Van, que era basicamente uma versão furgão da Belina, mas com chapas de metal no lugar dos vidros laterais e do vidro traseiro, assoalho plano e com grade divisória que separava os ocupantes dos bancos dianteiros do compartimento traseiro. Além disso, também vale destacar a sua capacidade de carga que podia transportar até 440 kg ou 1.620 litros de capacidade de carga. E você, sabia dessa curiosa versão furgão? Se sim, deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário do vídeo. Ainda nesse ano, a Ford Belina recebia melhorias no câmbio e na sua suspensão, além de novo console central com relógio digital, apoios de cabeça vazado e novo puxador na tampa do porta-malas. No embalo do sucesso do luxuoso Del Rey, em 1983 foi a vez da perua ganhar um toque de requinte luxo com a sua nova versão top de linha, agora chamada de Del Rey Scala. Disponível apenas na versão ouro, a perua Del Rey Scala trazia um visual marcado por vários detalhes herdados do sedã Del Rey, como nova grade com frisos verticais, repetidores de setas sobre os paralamas, rodas de liga leve aro 13, bagageiro de teto cromado e novas lanternas traseiras, que eram acompanhadas por um complemento sobre a tampa do porta-malas. Por dentro, a perua Del Rey Scala trazia o mesmo acabamento do sedã de luxo da Ford, como o interior todo acarpetado, bancos em veludo, vidros e travas elétricas, console de teto com relógio digital, o mesmo painel com quadro de instrumentos completo do Del Rey, porta-malas com cobertura removível e ar-condicionado, porém este último só era disponível apenas como opcional. Já para o ano de 1984, a Ford Belina 2 recebia novos apoios de cabeça e novo volante de dois raios, mas a principal novidade para esse ano fica por conta da introdução do novo motor CHT de 1.6 litros, o mesmo do recém-lançado Ford Escort, e que na perua da Ford desenvolvia a potência de 72 cavalos na versão a álcool e 63 cavalos na versão a gasolina. Nesse mesmo ano, ocorria a troca da nomenclatura da versão LDO pela GL, e também surgia a segunda versão da série especial 5 estrelas, agora com pintura exclusiva em verde metálico e novas faixas laterais, nas cores vermelho e preto. Para o ano de 1985, tanto a Ford Belina 2 como a luxuosa versão Del Rey Scala passam por leves alterações no seu visual. A Ford Belina 2 recebia novos faróis em formato trapezoidal e nova grade com várias lâminas horizontais. Por dentro, recebia volante painel semelhante ao da linha Del Rey, mas com um refinamento inferior, já o painel de instrumentos trazia informações como velocímetro, marcadores de nível de combustível, temperatura do líquido de arrefecimento e luzes espias. Enquanto a Ford Del Rey Scala, além de receber novos faróis em formato trapezoidal, também recebia uma nova grade na cor do veículo composta por três lâminas horizontais. Além disso, também vale destacar a nova carenagem localizada abaixo do para-choque dianteiro, que além de alojar os faróis de neblina, também deixou o visual da dianteira da perua mais harmônico. Na sua lateral, o visual era marcado pelas novas rodas com calotas plásticas e pelo novo friso lateral emborrachado, agora mais largo e acompanhado por um filete cromado. Por dentro, a perua de luxo da Ford também recebia um novo painel com linhas mais suaves e com um melhor acabamento. Outra novidade para esse ano foi o lançamento da inédita versão 4x4 da Ford Belina. Em relação às outras versões, a Belina 4x4 se diferenciava por apresentar leves alterações no seu visual, como novas rodas com cubos para roda livre, suspensão elevada, bagageiro de teto e pelo eixo rígido para tração traseira. Já a mudança da tração dianteira para as quatro rodas era feita por uma pequena alavanca localizada ao lado do câmbio, porém com a tração ativada. Só se podia rodar em um curto período e com velocidade máxima de 60 km por hora. Mas o principal fator para o seu rápido fim de produção era que muitas pessoas se esqueciam de desativar a tração logo após desatolar e acabavam rodando acima do permitido e por longos períodos. Com isso, o sistema rodava forçado e ocasionava na rápida quebra. Duas componentes do sistema da tração 4x4. E se você quiser saber mais detalhes sobre esse tipo de tração, então eu te convido a clicar nesse card para ver a história da Pampa 4x4, com mais detalhes e curiosidades como essa. Em 1986, era a vez da série especial Série Astro, disponível nas Corizouro Quarto e Prato Extrato. Com o fim da linha Corcel em 1986, no ano seguinte a Ford resolve unificar a Belina Corcel com a Del Rey Scala. Com isso, o nome Scala foi substituído pelo nome Belina, e a Peru agora passou a se chamar Ford Del Rey Belina, disponível nas versões L, GLX, Gui e 4x4. Ainda em 87, a Belina 4x4 saía de linha, e a versão Guia recebia novas calotas integrais. Já o ano de 88, era marcado pela nova versão denominada Série Especial, limitada em 1.800 unidades. Esta curiosa versão, trazia detalhes como para-choques e bagageiro do teto pintados de preto, além de rodas e calotas do modelo GLX e relógio digital com luzes de leitura no teto. Com a união da Ford e da Volkswagen formando a Auto Latina, onde estas duas empresas compartilharam motores, peças e até mesmo veículos, em 89 a Ford Belina foi beneficiada com o motor e o câmbio de origem Volkswagen. Embaixo do capô, a perua ganhava mais força e desempenho com a introdução do novo motor AP, de 1.8 litros com 92 cavalos. Além do novo motor, a perua da Ford também recebeu melhorias em sua suspensão e novas rodas de liga leve para a versão Guia. E mesmo com todas essas melhorias estéticas, a perua da Ford estava perdendo força para a concorrência que chegava com veículos mais novos e também mais modernos. Já a solução mais adequada para a Ford foi encerrar a sua produção em 1991. Produzida de 1970 até 1991, a Ford Belina fez parte da família de muita gente, principalmente em viagens para ver parentes em outras cidades, ou até mesmo para pequenos trajetos como passeios no final de semana. E você, já teve alguma Belina? Se sim, deixe a sua resposta aqui embaixo, no comentário do vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho